subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o quórum qualificado, tendo remotamente o ilustre deputado Sávio Souza Cruz e aqui o nosso líder de governo, deputado Raul Belém, que nos dá alegria e prestígio da sua presença, possibilitando então abrir os trabalhos dessa comissão, que logo após o fechamento das votações, teremos aqui a apreciação dos pareceres em redação final, possibilitando então o encerramento dos trabalhos de mais um ano aqui na nossa Assembleia de Minas. Eu queria, neste momento, de uma forma muito especial e também aqui ao lado do líder Raul Belém, o deputado Sávio Souza Cruz lá do outro lado, eu quero felicitar, saudar quatro municípios de nossa base eleitoral, pelos quais já trabalhamos há muitos anos, inclusive, porque no dia de ontem, dia 17 de dezembro, esses municípios completaram 82 anos de emancipação política administrativa. Quero saudar com muita alegria o município, o prefeito e a gente querida de Bueno Brandão, eu que sou cidadão honorário nesta cidade também, na pessoa do prefeito Silvio, saudar o prefeito Rodrigo, a todos os candeenses também, pelo aniversário ontem do município, 82 anos. Assim como Itamonte, essa terra querida, divisa com São Paulo, que nós temos também um trabalho fecundo e que, de muitos resultados, nas pessoas do vereador Ismão Branca, João Pedro, Paulinho e Ana Pérez. E, por último, saudar a toda a gente querida de São Vicente de Minas, que, da mesma forma, ontem, dia 17 de dezembro, completou o seu 82º aniversário de emancipação política administrativa na pessoa do prefeito Lili, como também do amigo especial, o vereador Miguel. Dizer, meu líder, Raul Belém, que essa data é a data mais expressiva, mais importante dos nossos municípios. É no dia de sua emancipação política administrativa que todos aqueles que iniciaram a vida nova do município, plantando as primeiras sementes do progresso, do desenvolvimento. E nós, ao chegarmos para representar esses municípios aqui na Assembleia, tomamos para nós a responsabilidade de continuar o trabalho daqueles que fizeram a estreia dos primeiros trabalhos, as primeiras mãos amigas rumo ao desenvolvimento. Então, eu quero aqui, mais uma vez, saudar com muita alegria, com muito entusiasmo, renovar o nosso compromisso, porque os prefeitos renovam, mas o nosso trabalho tem que ser cada vez mais forte em favor dos municípios, que passam por diversos problemas, especialmente no ano de pandemia, em que as receitas diminuíram e os trabalhos sempre oneraram. Então, quero saudar Bueno Brandão, a todos vocês, o prefeito Silvio, saudar todos os candeenses, prefeito Rodrigo, meu carinho, saudar aqui a todos vocês de Itamonte, na pessoa dos vereadores Mão Branca, João Pedro, Paulinho e também Dana Pérez, e o prefeito Lili, de São Vicente de Minas, como também o Miguel, saudando aos vereadores, presidente de câmaras, a toda gente querida desses municípios. O abraço carinhoso do amigo, do deputado estadual Duarte Bechir. Indago ao nosso líder, deputado da Robelense, e desejo, da mesma forma, fazer uso da palavra. Bom dia, presidente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao seu lado, fazendo parte dessa comissão. Quero aproveitar a oportunidade e deixar o nosso abraço também a esses municípios que V. Exª citou, que estão fazendo aniversário. A importância que nós sabemos que tem os municípios por todo o país, né? E nós desejamos aí que o senhor continue fazendo um trabalho profícuo, de muito êxito e sempre defensor do municipalismo aqui nessa Assembleia, como V. Exª vem fazendo de uma forma esplendorosa. Te desejo muito sucesso, sucesso ao povo desses municípios e que nós possamos estar contribuindo com V. Exª no seu mandato para que esses municípios e todos os municípios, toda Minas Gerais, seja sempre muito beneficiada através de nós, deputados, e do governo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Ok. Um abraço ao nosso líder, Robelense. Agradeço pela participação, possibilitou a abertura aqui dos trabalhos da comissão de redação final. E, por último, meu caro Raul, nós tivemos com o governador Romeu Zema na tarde da última quarta-feira. Eu, o prefeito de Campo Belo, o vice-prefeito, o prefeito doutor Alisson, o vice-prefeito Adalberto, mais ainda com os prefeitos de Candês e do Camacho, vamos pedir a ele a antecipação da instalação do corpo de bombeiros em Campo Belo. Campo Belo é uma cidade que já tem quase 60 mil habitantes. O corpo bombeiro que nos atende e que nós precisamos de forma urgente há cerca de 20 dias atrás, quando uma empresa teve o incêndio e, quando chegou, já não tinha mais o que fazer, porque tem que vir de formiga para atender Campo Belo. Então, esse conjunto de sete municípios que ficam numa sombra distante dos bombeiros, nós temos aí uma definição do governo para 2022. Estamos pedindo antecipação para 2021. Não tem como ficar sem. E o governador viu com bons olhos o nosso pedido. Estivemos lá, portanto, com o prefeito de Campo Belo, doutor Alisson, o vice Adalberto Lopes, mas também o prefeito de Candeias, Rodrigo, o prefeito do Camacho, Bruno, foram fortalecer o nosso pedido. Então, nós estamos animados, porque o governador é empreendedor, é um homem de visão, de foco, é um homem que tem feito a diferença na gestão pública, exemplo de Minas Gerais para todo o Brasil. Então, nós queremos aqui agradecer ao governador, ao meu Zema, também ao secretário de governo, Igor Eto, que tem sempre feito essa dinâmica da participação dos deputados, quando necessário, junto ao governo, de uma forma celere e na expectativa de que Campo Belo seja prestigiado com a instalação do Corpo de Bombeiro ainda no próximo ano, traduzindo o nosso sonho em realidade de uma necessidade que já é por muitos e muitos anos esperados. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado da comissão estão suspeitos.